Ronaldo, o homem que deu a volta por cima três vezes com contusões terríveis, com cirurgias que praticamente todos davam a carreira dele como acabada. O apelido é mais do que justo. E a você, Fenômeno. Muito obrigado. O apelido é mais do que justo. 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 O apelido é mais do que público. O apelido é mais do que justo. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Tchau. 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 Tchau.